Os semáforos instalados na rotatória da avenida Miguel Sutil, próximo ao círculo militar, estão gerando polêmica. A Associação dos Moradores do bairro Santa Rosa solicitou à Prefeitura de Cuiabá a retirada dos semáforos se é a construção de uma passarela. A reportagem é de Patrícia Helena Dorileu. Vamos ver. No cenário temos uma rotatória, um conjunto de sinaleiros prestes a ser instalado e uma das avenidas mais movimentadas de Cuiabá. A Miguel Sutil corta toda a cidade e é, ou deveria ser, uma via rápida. Mas parece que a população que mora ali na região não gostou muito da ideia dos semáforos. A percepção empírica de quem passa aqui todo dia é no sentido que você consegue atravessar rapidamente esse trevo, transpor, passar de um lado para o outro, retornar na pista, rapidamente em quase todos os horários. Só nos horários de extremo pico que há um leve congestionamento. Mas exemplos como o que já aconteceu, instalação de sinaleiros como na ponte Sérgio Mota, se instalar o sinaleiro aqui, obviamente o que vai acontecer é engarrafar a trincheira do bairro Santa Rosa. Nós ficamos quatro, cinco anos esperando que essa obra ficasse pronta. Essas obras de trincheiras foram feitas para dar maior fluidez de trânsito na Avenida Miguel Sutil. E hoje o que a gente vê é uma prefeitura empenhada em instalar semáforos em qualquer lugar da cidade. De acordo com a prefeitura, a implantação dos faróis foi uma solicitação do Exército Brasileiro, a Secretaria de Mobilidade Urbana, porque a saída do círculo militar para a avenida é complicada. O Executivo Municipal explica ainda que o objetivo da intervenção é proporcionar fluidez e segurança, além de reduzir o número de engarrafamentos e acidentes. O problema está justamente aí. Será que colocando uma obrigação de parada, isso será resolvido, em especial nos horários de pico, como início da manhã e final da tarde? Uma das justificativas da prefeitura para a instalação deste conjunto semafórico é para levar mais facilidade à travessia de pedestres. Afinal de contas, todo este pedaço que circunda essa rotatória é bastante perigoso. A gente sabe, até as faixas já estão sumindo do asfalto. Mas quem passa por aqui todos os dias não acredita que essa será a solução. Por isso, a Associação dos Moradores do bairro Santa Rosa propõe a construção de uma passarela. Os associados procuraram e manifestaram perante a associação o que não estavam de acordo com a questão do semáforo sendo instalado na rotatória. E também os associados, eles nos procuraram para poder verificar se houve um estudo quanto a colocar uma passarela para esses pedestres. Porque no caso aqui é uma via rápida. Nós não sabemos qual a intenção de se colocar realmente um semáforo aqui e nós gostaríamos de saber se houve um estudo. A experiência dos chamados semáforos inteligentes em rotatórias já é uma realidade como acontece na Avenida Beira Rio no acesso à Ponte Sérgio Mota. O dia a dia no trânsito naquele ponto segue difícil e é este um dos exemplos que quem trafega pela Miguel Sutil com frequência não quer repetir. Eu acho que o segurança para o pedestre seria se a prefeitura realmente tivesse interesse em instalar passarelas. O que a gente vê, o que a gente percebe transitando diariamente na Miguel Sutil é que os maiores pontos de acidente são onde são instalados os sinaleiros. Numa via que as pessoas têm que frear bruscamente, às vezes porque um sinaleiro está amarelando, com medo de ser mutado, é isso que vai ocorrer mais acidentes na Miguel Sutil, não a instalação de sinaleiros. Numa via que as pessoas têm que frear bruscamente, às vezes porque as pessoas têm que frear bruscamente,